O papai, vem lá. Vem? Ai, que... Eu sei, ai, que que vai lá, minha linda, Titi! Titi! Olha, Titi, nenê, quanto filho de Titi! Quanto filho de Titi! Acho que é o calor, aquela dificuldade... Ela falou muito assim... Ó, tem salão, não? Ó, tem que saber, gente, ó, tem que saber o calor, nossa! Aí eu tava falando... Eu vou desmaiô ver, que tu faz comida estrada, tá? Calor e estrada, não dá lá. Eu quero lá com esse maior velho aqui, eu vou desmaiô! Eu vou desmaiô! Eu vou desmaiô! Eu vou desmaiô! É, porque o calor tá muito! Eu vou desmaiô!